Vídeo do Renanzinho sendo zoado em festa viralizou nas redes sociais. No Minuto Diarinho tem esse e outros destaques desta terça-feira. Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, voltou a ficar entre os assuntos mais falados nas redes sociais. Ele viralizou em um vídeo em que aparece sendo zoado por duas mulheres em uma festa em Brasília. A piada é sobre o pai, Jair Bolsonaro, do partido PL, ter se tornado inelegível. O Diretório Municipal do PT em Itajaí entrou com recurso contra a decisão da OAB de Santa Catarina que arquivou liminarmente a denúncia contra a advogada Liliane Fontenelle, conhecida como Doutora Pix. Ela é acusada pelo Diretório Petista de liderar os atos antidemocráticos e o acampamento montado em frente à Marinha em Itajaí após as eleições presidenciais de 2022. Ela também estaria à frente dos atos em Floripa e Brasília. Os movimentos pediam intervenção militar contra a posse do presidente eleito Lula, do PT. O processo contra a advogada não foi sequer aberto pelo OAB. A justificativa para o arquivamento foi que a advogada não teria praticado os atos no exercício da profissão, mas como cidadã comum. Os dinossauros vão chegar a Balneário Camboriú em setembro. O Parque Aventura Jurássica está previsto para inaugurar agora, no segundo semestre de 2023. São 100 réplicas de dinossauros com até 30 metros. O parque fica no final da Rua Arqueduto, perto do Balneário Shopping. Leia mais notícias em diarinho.net. Com oferecimento, Promenac e Motos Honda.